Música Essa festa toda aí foi para receber um grupo de 10 alunos do Coese, que acaba de chegar dos Estados Unidos trazendo o troféu de segundo lugar geral numa competição de robótica a nível internacional. A chamada equipe Robocoy levou diversas experiências mecatrônicas na bagagem e surpreendeu os jurados, colocando o Sergipe num cenário mundial. Na verdade a gente vem trabalhando muito forte, é um trabalho que começou há quatro anos atrás e a gente está colhendo os frutos agora. Mas com certeza quando a gente fala em representatividade de Sergipe, do Brasil, a gente entende que o Brasil está ganhando um nome muito grande na área de robótica em todas as suas áreas. E agora a Sergipe está começando, já há 15 dias atrás a gente já voltou da Espanha com a premiação e agora a gente está com a premiação geral, vice-campeão no Internacional, com várias equipes, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, Israel, então grandes potências. A gente conseguiu trazer esse resultado para a Sergipe. O campeonato de robótica, ele é em si robótica, é a nossa essência, porém ele tem diversas vertentes, né, apresentação de pesquisa e tal, então eles buscam várias áreas de um leque de profissão para escolher, mas eu tenho certeza que eles vão sempre tentar ser o melhor possível na área que ele escolher. O reconhecimento com a segunda colocação é também de muita importância para esses jovens em formação. Para eles, o aprendizado da robótica será útil por toda a vida, por mais que alguns não sigam necessariamente nessa área profissional. É uma sensação maravilhosa, porque conquistar um prêmio desses assim tão jovem é realmente uma experiência muito importante para a minha vida e acho que eu sempre vou lembrar desse momento. Eu acho que a robótica, na verdade, ela influencia, independente da área de exatas, de humanas, de linguagens, eu acho que a maior influência da robótica é justamente na sua pessoa, na sua personalidade. Então, assim, independente da área que eu deseja seguir, eu acho que a robótica, de todos os jeitos, teve uma influência, um impacto em mim. Adriana, nesse momento, a mãe é só orgulho, né? É só orgulho, só orgulho. Muita emoção, muito orgulhosa dela, dessa idade, ter conquistado esse prêmio todo a nível internacional. É como o professor Igor falou, em tempos onde ainda se vê desrespeito com o estado de Segipe, é justamente a juventude que vai mostrando o valor desse território nordestino. Nem tão pouco tem tristeza, só entra nesse grupo quem não gosta de moleza. Esse grupo é linha dura e não tem moleza, não. Para entrar nesse grupo tem que ser muito durão. Somos grupo organizado, sempre pronto a trabalhar.